Uma das palavras que pode definir o trabalho dos bombeiros civis é a prevenção. Eles são profissionais habilitados e capazes de prevenir acidentes e também atuar no primeiro momento de uma ocorrência, através, por exemplo, da execução de uma massagem cardíaca. O bombeiro civil é um profissional habilitado a trabalhar com a prevenção de primeiros socorros e a prevenção de combate a incêndio. Ambas, nós temos o risco de vida elencado nessas vertentes. Veja só, no combate a um incêndio, nós verificamos extintores, incêndios elétricos, justamente para prevenir o mal maior, que é a perda de vidas humanas. E nos primeiros socorros, o bombeiro civil trabalha com a ressuscitação cardiopulmonar, fazendo curativo, dependendo da situação de um acidente, um choque elétrico e por aí vai. O deputado estadual, Jorge Passos, do Cidadania, criou um projeto em 2017 sobre a obrigatoriedade da presença de bombeiros civis em edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração pública. O parlamentar falou que o intuito do projeto era o de contribuir com o trabalho que já é desenvolvido pelos bombeiros militares no Estado. Na verdade, nós recebemos, representando os bombeiros civis naquela oportunidade, demonstrando a importância que eles poderiam ter nesse processo de colaboração. Afinal de contas, está muito bem claro na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas leis infraconstitucionais, o papel do bombeiro militar. Ninguém quer ocupar o espaço deles, que é um espaço que deve ser preservado. No entanto, a gente quer que outras pessoas que tiveram, inclusive, uma formação, possam também colaborar e evitar incidentes graves. Nós já vimos aqui em Segipte, por exemplo, um supermercado pegar fogo e aí toda aquela estrutura ser destruída. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais. Mas se a gente tivesse ali um bombeiro civil para dar um primeiro combate, para fazer um auxílio, com certeza a gente teria um outro resultado. A ideia desse projeto, quando foi construído, lá atrás, 2016, 2017, foi para isso. Infelizmente, é uma lei que não sai do papel. Para o deputado, a presença dos bombeiros civis representa a segurança para a sociedade. A lei prevê a existência deles em prédios públicos, instituições de ensino, supermercados, estádios de futebol, dentre outros. Já são quase 8 mil bombeiros civis aqui no estado de Segipte. Ou seja, pessoas que se capacitaram, pessoas que estudaram, que não estão exercendo a sua missão, em virtude desse desconforto, vamos assim dizer, com os bombeiros militares, que insistem em não fazer o cumprimento dessa lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, basicamente, a gente vê bombeiro civil naqueles eventos com a pandemia estão suspensos, mas naqueles eventos de shows, por exemplo, a gente via sempre bombeiros civis trabalhando. Ou seja, os bombeiros militares não podiam mais estar dentro de shows. A solução foi os bombeiros civis, mas a gente não só quer naqueles ambientes onde aquelas pessoas só trabalham um dia, dois dias. Nós queremos realmente algo mais duradouro, uma relação de trabalho, como existiu, por exemplo, no aeroporto de Aracaju. Há um ano, dois anos atrás, nós tínhamos bombeiros civis. E aí eu pergunto à sociedade segipana, durante esse período que eles estiveram lá, tivemos algum problema no aeroporto de Aracaju? Não. Eles cumpriram com maestria a sua missão. E aí hoje a gente tem bombeiros militares que poderiam estar ajudando, trabalhando em quartéis, por exemplo, no interior do estado, mas que tem uma guarnição fixa no aeroporto. Porque o aeroporto, se não tiver o bombeiro, as aeronaves não podem fazer os seus procedimentos, o aeroporto é fechado. Ou seja, ficam ali 23, 24 bombeiros militares se revezando. Enquanto isso, a sociedade segipana poderia ter esses homens e mulheres em outros locais, e os bombeiros civis ali. A propositura de autoria do deputado Geórgio Passos trata sobre locais com grande aglomeração de pessoas. No entanto, o parlamentar contou que precisou acionar o Ministério Público para que a lei fosse posta em prática. Na verdade, no início a gente buscou o apoio da Assembleia Legislativa, como a gente sempre faz, fomos para a tribuna, cobrar, pedir apoio para que a Casa também nos ajudasse. Porque nós temos várias leis aprovadas, não só do deputado Geórgio, mas de outros parlamentares, que a gente consegue até a aprovação, vira a lei e não sai do papel. Não adianta de nada o esforço que nós fizemos. Por isso, fizemos sim uma representação no Ministério Público, essa representação já tem mais de ano, vários documentos já foram juntados, os bombeiros também já foram ouvidos. Esperamos que o Ministério Público nos auxilie e determine apenas o cumprimento de uma legislação. Não estamos pedindo nada a mais e nada a menos. Só que a lei estadual aprovada pela Assembleia seja respeitada. Entendendo a importância desses profissionais na segurança dos associados, o presidente da APCF, Clube da Caixa de Sergipe, Diogo Melo, falou que os bombeiros civis são sim uma prioridade. O nosso clube trabalha com um movimento muito bom aos finais de semana e a gente sempre busca o melhor para o nosso associado. Então, o bombeiro civil faz parte dessas atividades que a gente busca para melhorar sempre o nosso serviço. A gente trabalha com duas duplas, às vezes três, como aconteceu agora no feriadão de fevereiro, e a gente recebe os relatórios ao final do dia e a gente percebe que casos que poderiam passar abatidos e sem o devido atendimento, fica sob responsabilidade deles. Então, isso é muito importante para o nome do clube, para as pessoas que fazem parte do quadro de associados e que dão valor a essa atividade. No clube, os funcionários passaram por um curso de primeiros socorros para que possam auxiliar os bombeiros civis que atuam aqui, caso seja necessário. Gusmão também falou sobre a importância do projeto de autoria do deputado. A população, na verdade, a população tem que ser assistida por essa lei, que é uma lei muito bonita, uma lei que veio para complementar o Estado, que o Estado não pode ser onipresente em todos os lugares. E nós somos, os bombeiros civis, é uma complementação do corpo de bombeiro, praticamente, porque nós fazemos aquele atendimento pré-hospitalar, prestando socorro àquela vítima ali, enquanto aguarda uma guarnição, ou o próprio SAMU para fazer o resgate propriamente dito. Giorgio Passos contou que o projeto foi baseado na Associação de Normas Técnicas, a ABNT, para que as definições tivessem uma interpretação técnica. A ABNT também diferencia as funções de bombeiro militar com as de bombeiro civil.